O que é Begin? Begin é um CRM simples para pequenas empresas gerenciarem seus negócios sem problemas, desde a coleta de contatos até o fechamento de vários negócios. Ajuda a visualizar como as transações progridem na pipeline de vendas. Gerencia informações sobre contatos e acompanha todas as interações via e-mail, telefonema, Twitter e assim por diante. As empresas em seus estágios iniciais são fáceis de lidar sem muita ajuda. Uma planilha simples e vários post-its às vezes são suficientes. Mas à medida que a empresa cresce, você precisa obter uma imagem completa do desempenho da sua empresa. E não é possível obtê-la usando várias planilhas. Você precisará de algo mais, uma ferramenta para gerenciar seu negócio com tudo o que você precisa. E isso é Begin. Com o Begin, você pode gerenciar todas as informações sobre os seus contatos junto à empresa a qual eles pertencem e as transações que você mantém com eles. Em uma exibição de pipeline dedicada, você pode simplesmente arrastar e soltar ofertas nos vários estágios da pipeline de vendas ou marcá-las como uma, depois de fechá-las com êxito. Você também pode criar várias pipelines de vendas para gerenciar diferentes processos de negócios em um só lugar. Fique por dentro das várias atividades como tarefas, eventos e ligações telefônicas com seus clientes. Você pode facilmente obter uma lista de todas as atividades que você tem durante o dia e começar a concluí-las uma a uma. E não termina aí. Você também pode analisar várias métricas importantes como receita mês a mês, como a lista dos representantes de vendas com melhor desempenho, além de manter-se conectado com seus contatos por e-mail e Twitter. Além de acompanhar todas as interações em um único lugar, você também pode receber notificações em tempo real sempre que receber um DM no Twitter, etc. Você pode usar nossa telefonia embutida ou integrar seu próprio serviço de telefonia para fazer chamadas diretamente do Begin. Várias ações rotineiras, como enviar e-mails de boas-vindas e atribuir tarefas a um representante de vendas, podem ser automatizadas com a ajuda de fluxos de trabalho. Isso permite que você gaste mais tempo vendendo e assim aumenta sua produtividade, além dos vários recursos prontos para uso. Também pode integrar-se a outros aplicativos Zoho e de terceiros, como o Google, PR Office 365, Zoho Desk e muito mais. Com o Begin Mobile, você nunca perderá um compromisso importante ou uma atividade que você tem no dia enquanto estiver em movimento. Begin. O CRM construído com preços para pequenas empresas. Identicalmente mais. Identificações para ver o primeiro� que nos dá de ser consigadinhos. Ou seja, automatizado está em execução para criarm состояниia de teoria. TEM. Legenda Adriana Zanotto